Orochi, enquanto nós tá fazendo dinheiro Deixa os comércio fazendo fofoca Pra deixar geral, mas a vontade apaga a luz, acende isqueiro Acende isqueiro, deixa eles fazerem fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro, só me lembro dela nessa onda, mas eu fumo o tempo inteiro Ela se amarra no nosso estilo, favelada e maluquiro, maluquiro Com morena linda, toda de alumbrante, seu sorriso vale bem mais que um diamante Hoje a noite vai ser de verdade, fingi que não, mas ela sabe O melhor caminho pra se aproximar de mim, não há nem começar, mas já tamo bem longe do fim A gente combina igual tabaco, cerveja, enfim A gente combina igual ré de amarelo e gim, foi tão bonito ver Você rebolando a noite toda sem se arrepender Dizendo que não vai mais lutar pra tentar me esquecer Prazer no olhar de todas as lindas que derrolam na minha vida Deixaram essa chama acesa mesmo sem querer Matemorro pelos cria que tão sempre no rolê Fraternidade é palavra-chave, a garrafa não tá vazia Essa pista não tá vazia, fumaça que me alivia De novo me lembra a sua voz Deixa os exagerar, mas a vontade apaga a luz, acende isqueiro Acende isqueiro Deixa eles fazerem fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro Só me lembro dela nessa onda, mas eu fumo o tempo inteiro O tempo inteiro Ela se amarrando no nosso estilo, favela de maloqueiro Maloqueiro Favela de maloqueiro Nós vivem a vida desse jeito Whisky gelo Red level Bike preto Raiz soleto De São Gonçalo pro mundo inteiro E ela vem pro Rio de Janeiro Paga o que eu fumo Paga o que eu bebo Só mais um preto com dinheiro Fumando todo o seu preconceito Em qualquer lugar vou me adaptar Igual camaleão sem me camuflar Acende isqueiro enquanto a mulher rebola Meu bonde sempre tá em busca das notas Minha mãe sempre me fala Filho chega de farra, faz seu carvão na pista Pra ter churrasco em casa e não liga pra mais nada Se eles tão se matando pra chegar primeiro Eu ando tão preocupado tipo Mano, cadê o isqueiro então? Pra desagerar, mas a vontade apaga a luz, acende isqueiro Acende isqueiro Deixa eles fazerem fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro Só me lembro dela nessa onda, mas eu fumo o tempo inteiro O tempo inteiro Ela se amarrando no nosso estilo, favelada e maloqueiro Maluqueiro Apaga a luz, acende isqueiro Isqueiro Apaga a luz, acende isqueiro Eu quero Eu quero